Valendo Comprimenta Comprimenta, lógico Não é assim não, lógico Fecha a guarda Os dois Os dois Ó, João Fecha a guarda, João Olha pra ele Não abaixa a cabeça Não abaixa Não abaixa a cabeça Não abaixa a cabeça Mais uma hora pra ele, vamos? Vamos, vamos. 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 O que é isso? O que é isso?